O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 29, diz algo maravilhoso para nós, olha só. Venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Eu acho tão lindo, esse texto, ele fala pra gente uma descrição de como funciona o coração de Deus. Você já parou pra pensar? Como será que é o coração de Deus? Na mentalidade judaica, o coração, ele não está simplesmente no campo do sentimento, como muitas vezes nós atribuímos nos dias de hoje. Mas o coração, ele está totalmente ligado com o pensamento, com a mente. E a ideia é que o pensamento, a maneira como Deus se move, a maneira como Deus, ele lida com as coisas, é através de dois adjetivos. Isso é o centro do coração de Deus, que são manso e humilde. Essas são as definições que Deus atribui ao seu coração. A maneira como Deus, ele lida com as dificuldades da vida, a maneira como Deus, ele lida com você, a maneira como Deus se relaciona com as coisas, é através dessas características. Um ser que é manso e um ser que é humilde. E esse ser que é manso e humilde, ele nos convida a colocarmos todos os nossos fardos a ele, atribuímos tudo a ele. E ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Olha só que lindo isso. O texto diz para nós que o requisito base para que um ser humano possa se achegar a Deus é através dos seus fardos, é através do seu cansaço. Você que se sente cansado pela vida, você que se sente cansado pelos afazeres que você tem que cumprir, você que se sente cansado e sobrecarregado por tantas coisas, Eu quero dizer para você que o Deus da Bíblia, ele é manso e humilde, e ele te convida a se aproximar dele, pois ele pode tornar a sua vida mais leve.